Salve rapaziada do YouTube beleza quem tá falando que é o Conan com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo maravilhoso nesse vídeozão para vocês aí vai ser um vídeo mostrando algumas builds para você tá começando a explicar no online logicamente mano são as três melhores builds para você que é iniciante para ir para o Open World lembrando algumas vídeos vão ter um level a mais né de QI e outras não vai como assim Conan é dizer que a build é mais difícil que a outra mas todos vão funcionar então antes de tudo antes de começar já peço carinhosamente você deixa aquele like também clique no botão de se inscrever no canal e outra coisa comente alguma coisa aí mano que você tá fazendo que você tá comendo e alguma receita o que você quiser mano porque isso ajuda bastante o canal eu acho que eu vou te respondendo o mais rápido possível lembrando rapaziada que tem bastante comentário eu tô respondendo devagarzinho porque é muita gente e agradeço todo mundo aí que tá apoiando e lembrando quando você comenta o vídeo chega a mais pessoas Ok é e vamos lá rapaziada vamos falar então sobre a primeira build e qual o objetivo dela né vamos lá estamos aqui então com um capote de mago 4.0 casaco espectador 4.0 sandália de mago 4.0 peixe né gato bocudo tier 7 que eu já comi ele massa íncubo tá massa íncubo por quê Conan porque a gente vai estar utilizando ela para reduzir né reduzir reduzir o HP do monstro tá em 25% além disso ela tá muito forte hoje em dia né no caso manos essa massa tá perfeita para todo tipo de conteúdo então mano especa ela que ela é muito boa né para tanque tanque ok lembrando também vamos utilizar bengala para o controle né durar muito mais tempo então bora aqui eu vou desmontar e mostrar para vocês vou estar utilizando primeiro o primeiro W né porque talvez você não tem especa e nada só de demonstração vamos supor aqui rapaziada tem um mago e tem um guerreiro como que eu faço para juntar os dois sem o ar compressor que é o último W da massa que é o recomendado você vai fazer isso aqui ó vai bater a batinha vai correr para cima do mago né o cara vai vir junto bate aqui reduz o HP foi para 700 de HP usa seu o seu R e o seu D aí para cuspir fogo e tacar raio tá e desvie da skill tá o mais importante do Albion é você desviar a quantidade de skills ok então ó aqui você vai conseguir fazer tranquilamente o mob lembra que eu estou de quatro zero tá já ganhei aqui 21k e 4k de prata e aí lembrando que eu sabia que custa 50k ok além disso rapaziada você vai precisar de algumas passivas né no caso para você vir para o mapa tier 8 exemplo que é tier 7 recomendo que você pegue a passiva a todo ano de ancião e também grão-mestre o grão-mestre mais fácil é quando você chegar a 851k de fama no seu perfil e o grão-mestre ali no caso o mestre no caso o ancião no caso o ancião né o ancião ele é o t8 e você precisa chegar a 3 milhões e pouco tá de de fama lá total então como vocês podem ver ó tranquilinho né a gente só reduzir o HP do mob ele com o ei e matar aqui não precisou porque essa é uma opção bem fraque então nem utilizei o ei tá mas vamos lá vou mostrar o potencial desse vídeo aqui vou usar o compressor e vou procurar alguma pool né alguma pulzinha de mob que a gente pode utilizar o ar compressor pelo ainda não tem aqui tá vamos derrotar esse aqui para vocês verem que ela é bem tranquilinha então reduzir HP aqui ó ainda não tenho o meu R e meu D mas aí ó reduzir HP pá o raiozinho e o foguinho mata olha que tranquilidade olha matamos tá vendo é bem fácil mano tipo assim não tem que fazer é o R e o D né que você vai dar dano e o seu esse vem primeiro com ele logicamente para reduzir o HP do mob é bem suave né isso com o ar compressor fica muito mais forte tá bom aqui tem uma puja um um pouco né mais complicada porque tem esse arqueiro os dois arqueiros aí mas vamos tentar fazer aqui ó puxar esse bichinho aqui tá fazer essa cozinha aqui ó e da hora compressor não vai dar o e aqui tá dá o quezinho pá então alguns podem ver aqui ó vou tentar fazer ela mas é um pouco mais difícil pela questão que aqui ó e temos aqui né um arqueiro bufado com um lutador tá tem lutador ele bate muito também a desvia dessas flechas do arqueiro também que dá muito dano no debate demais ficar na luta você vai tomar muito dano você pode substituir a sandálias né que eu estou utilizando pelas botas de placa tá qualquer bota de placa com a segunda skill vou tirar HP dele e é isso ó vocês podem ver derrotamos aqui os monstros e ganhamos um arco ainda né de presente né estou em que eu tô aqui eu tô aqui embaixo ok temos uma blob já ali se formando uma uma blob de luta e como vocês podem ver é bem suave mano tá cara tipo assim para você mano vai ser bem tranquilinho né jogar com essa build aqui no na black zone mas lembrando que eu estou na zona black ok ok encontramos um boss aqui a gente vai tirar o compressor e vai colocar né querendo ou não aqui o quebra-chão tá então let's go aqui nesse boss mesmo tentar matar ele rapidão para vocês ver reduzir o HP dele dá o maior dano possível que eu posso então a maior dano possível agora eu vou me afastar um pouco dele ó podem ver mano que eu ranquei metade do HP dele isso de quatro flat com 750k tá lembrando disso ó tá pão na orelha do boss nos ataques básicos para mim recuperar HP lembrando que eu estou com a passiva de recuperar HP ele vai fazer aquele showzinho dele de novo né desvindo as skills tá vendo aqui ó parada da skill daquele tapinha de novo ele vai usar o fogo de novo aquele fogo do chão dele então eu vou esperar um pouco para usar meu a minha skill né mas ó usei rapidão aqui e aí vou morrer para morrer aqui chega primeiro que eu a coisa aqui eu quase moria fazer porque eu fiquei em cima do fogo dele pensei que eu matava ele primeiro tá ligado então tome cuidado com isso também tá eu pensei que eu matava ele mas não matava não e os cara vai te ignorar mano você vai ver todo mundo vai te ignorar porque tu tá de quatro zero tá ligado quatro zero assim todo fedidão tá vendo então tipo tu não tu não vai tipo morrer para quase ninguém mas vai não sei que esteja carente né carente para te matar mesmo mas tipo eu só vai te ignorar a maioria né vamos dar uma olhada nessa blog aqui eu sei que o vídeo não tem nada a ver com isso aqui mas vamos dar uma olhada nessa blog mano deixa eu ver ai a late que tá aqui cara é a late ó a latezinha a latezinha tá aqui tá com as frente 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 o mig fight amigo big fight amigo vai bater cara ó vem aqui ó vem para você ver vem vc 1 vem vem por vem para o foot vem vem para o foot vem vem para o foot vem eu e tu vai e tu tu e eu vem vem oi nem eu e tu tu e eu e tu tu e eu vem cá para você ver se eu não vou dar um tapa na tua orelha vem cá para tu ver e eu não dá um denso aqui eu fiquei com medo agora não agora fiquei com medo agora não posso não vai do avião do avião não pode não caramba eita nossa que dano fraco nossa senhora que dano fraco cara oi gente aqui é o DPS é tu que é o DPS do da da parte ali é nunca fez não não please não não e vamos lá rapaziada a próxima build aqui vai ser de mago de fogo tá 4.0 que você pode acabar utilizando aí para fazer open world dá uma build muito forte né consiste em que rapaziada você tem mana para colocar as skills tá você dá muito dano em área né em pouco tempo e logicamente tem uma recuperação de HP né com o casaco de mercenário lembrando é para open world tá não é para DG não é para estática não é para caçada isso aqui é para open world ok são builds diferentes né que eu já fiz para vocês aqui no canal porque tem vídeo que você vai tá fazendo só de machado não sei o que lá né 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 tá ligado então para aí vamos vamos nessa aqui vem comigo vem comigo nessa aqui tá mas antes de tudo manos vamos falar da nossa parceira aqui primeiro para vocês aqui ok então let's go vem galera como vocês estão vendo aqui né tem aqui a no ping então abriu o aplicativo para vocês ver aqui né né lembrando que o link da minha parceria com ele está na descrição caso tu queira baixar e assinar no ping acessa pelo meu link na descrição aí né que vai tá aí embaixo certinho e lembrando rapaziada tem vários jogos aqui para vocês tem final fantasy 14 o ou tibia league of legends vários jogos aqui né se obtive caso tu goste se obtives mu né tem várias coisas para vocês aqui como vocês estão vendo e vamos lá áudio online né que no caso aqui é o jogo que a gente joga tem que ter essa melhoria de conexão você vem aqui escolher servidor vai ter aqui para servidores america do norte né atenção pode ver por quê mas vamos lá Washington né 11 aqui lembra rapaziada é como se vocês escolherem Washington tá otimizar esse jogo tá então agora foi otimizar como vocês podem ver mano no ping aí fechou com a gente aí tá ajudando bastante a guilde a guilde não né canal meu Deus a guilde o dia inteiro hoje o canal então vamos lá então bora aqui então para o nosso conteúdo lembrando que as builds é para open world ok então let's go aqui ó estamos de mago de fogo cajado elevado capó de druida cadastro mercenário sandálias e a nossa capinha aí lembrando que é o seguinte rapaziada lembrando que essa build aqui a gente vai estar utilizando para fazer apenas open world lembrar 5e para vocês mano tá então bora para vocês ver ó ó vamos lá wzinho pá quezinho pá ezinho olha como que é easy olha como é fácil fazer um open world olha mago de fogo dá o wzinho aqui olha que lindo a cura não tem esse w utiliza o primeiro então tá o primeiro W porque você consegue colocar o dano para explodir em você mesmo tá além do mais te dá uma lhe concede né vou acertar aqui para vocês vai até certo ele consegue ok lhe concede uma movie speech para vocês vocês tá então ó eu vim aqui wzinho cara a mó pegando fogo ali olha que coisa olha que coisa linda rapaziada olha como é não sofrer fazendo o open world olha só que coisa linda ó olha só olha lá olha só olha que legal olha olha que legal rapaziada como é fácil fazer a cura mais mas tipo assim mano eu quero fazer os boas pá não sei o que lá mano aí eu tenho outras bios em outro vídeo aonde você pode ver isso ó tem três mob junto aqui bora fazer os três mob junto rapaziada ó se liga olha o damage ó a need more damage ó se liga rapaziada ó vou juntar aqui no meio wzinho estourou quesinho olha é olha essa arma mano olha essa arma cara olha essa arma ridícula sabe ridícula ó coisa linda ó ó quesinho olha só para vocês ver então vamos lá segundo que esse primeiro w e passiva de pegar fogo capó de druida dano 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 por que mercenário por que mercenário você vai ativar a r da ataque básico isso aqui é caso urgente caso você precisa urgentemente é para sua hp ok urgentemente então ó bonitinho tá que básico pega fogo vai pega fogo aí vai bota fogo bota fogo aí ó fácil 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 tá vendo então essa aqui é a segunda vida pra vocês e bora pra terceira agora já que vocês entenderam nessa que eu vou pra terceira build lembrando que é pra novato então rapaziada voltando aqui estamos com a terceira build aqui a terceira build é casaco mercenário para recuperar hp lança com essas skill ok eu passo essa aqui dentro caso você queira né recuperar um pouco mais de hp o capuz aqui de mercenário para você conseguir tirar querendo ou não um pouco né do do dano dos mob então você pode vir aqui né se eu uso o capuz aí você dá slow nele né e ainda reduz o dano dele em você ok ok então é isso aqui serve o capuz sandálias para você aumentar teu dano também ter recuperação de mana ok é para vocês eu vou recomendar para vocês aqui a lancinha normal mesmo porque ela tem um dash para você fugir dos caras também no penhor de caso você precise tá ok é passinho só dá o quezinho aqui ataque básico e o W para dar dano lembrando que o W é um dano em área ok que eu reduzi o dano do monstro em mim e vou continuar batendo nele ó batendo nele aqui ataque básico então essa build também é muito fortezinha né caso tu queira fazer o penhor de 4041 eu comprei 41 que tava mais barato só sair comprando rapaziada mas é 400 também funciona tá 40zinho não precisa se preocupar então vocês podem ver tranquilamente tu faz suave lógico tem build melhor caso você queira machado de guerra é cajado druid com etc né tem outras build outras vertentes essa aqui é uma opção a mais para você né de armas diferentes que pediram para mim aí nos comentários ah tu trocou né traz build diferente tá aí ó build diferente é muito diferente para vocês fazer o penhor de agora no álbum tá aí ó tá suave ó coisa boa e é isso tá então isso rapaziada esse foi o vídeo que eu tenha gostado só para lembrar caso você esteja sem guild temos aí a maior de pv da atualidade aí que a cia né a cia guild também faz pvp na avon tem ho né tem três ho né no na cia caso tu quer entrar lá mano se corta na descrição muito bom também tem a minha guia aqui a shadow taipa que é uma guia de mais focada mesmo no na black zone temos a black craft etc pvp mano tem tudo da guia também no canal lembra também caso tu queira ver outro canal de o b online tem aí o wolf invernal que é um cara tá querendo crescer na comunidade então apoia ele também lá dá o like clica no botão de se inscrever e apoia o moleque que eu sei que vocês vão gostar do canal dele tá porque é um cara muito gente boa também ok muita gente aí às vezes tem é como vou dizer não é como vou dizer para vocês muita gente não perde a oportunidade de conhecer pessoas novas então é isso rapaziada esse foi o vídeo até gostar se você gostou dá aquele like se inscreva-se e valeu e até o próximo vídeo amanhã é nóis fui E aí 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 E aí